Sem a explosão de uma percepção diferenciada, permanecemos no mesmo padrão de ação e de sentir. O que mudou com o amadurecimento da observação passiva não reativa é que as projeções, tanto do imaginal como do sensorial, não assustam mais. Entretanto, sem a explosão de uma percepção fora da atual estrutura mental e emocional, ficamos nisso. Esse é um fato facilmente observável. Permanecemos vivendo entre monstros da nossa própria imaginação, permanecendo acordados, imaginando alguma solução para que essa nossa limitada, insegura, calculista e dependente estrutura não destrua o nosso coração. Mas chegamos num ponto do processo de descondicionamento em que percebemos que de nada adianta mais ficar imaginando como sair da limitação da atual estrutura mental e emocional. Porque vemos que o imaginal não produz convicção, não produz libertação. É só mais um conteúdo que dá continuidade ao mesmo, que cristaliza esse seu movimento mecânico e não solicitado. Portanto, torna-se clara a necessidade do surgimento de algo além dos limites do próprio imaginal condicionado. Ou seja, além dessa nossa limitada percepção do que imaginamos ser a realidade. Mas isso é algo que não temos. E sem isso, permanecemos dentro dessa matrix de compartilhada imaturidade sistêmica, onde os dias passam numa rotina entediante e sem real sentido de ser e onde vemos que não vemos de fato. O interessante desse momento do processo de descondicionamento é que os enredos do imaginal não deixam de ser projetados, mas são de imediato identificados e logo desacreditados. A projeção não para, o que deixa claro que, sem a explosão do estado de ser fora dessa estrutura condicionada, a projeção não para e nossas atividades e relações permanecem nas mesmas condições. Apesar da projeção não parar, toda a movimentação da estrutura está sendo desacreditada. A totalidade da estrutura mental e emocional está em descrédito, pois ela mesma se vê como limitada, impotente e não confiável. A própria observação passou por uma alteração, pois a observação do modo operantes da estrutura, bem como a consciência de tudo que ela adulterou já não assusta nem produz reação emotiva. Ela tomou o lugar da antiga percepção onde éramos identificação pura, como se fôssemos nossos pensamentos e emoções, onde saíamos, em meio de nossa imaturidade, reagindo a tudo de modo inconsciente e inconsequente. Já num outro momento, onde a observação se instalou, essa observação passiva e não reativa, com a sua instalação ela se ampliou e se tornou quase que terrível. Ela criava os monstros, você se assustava com eles, mas já não saía correndo. Com o seu amadurecimento, já não é mais terrível. Ela já não corre. E você se percebe como que a estrutura se comendo pelo próprio rabo, digamos assim. Ela já não assusta mais, pois tudo é visto como imaginação condicionada. Fluxos do projetor. Então nós vamos assistindo no decorrer do dia toda a movimentação da estrutura, criando dualidades, comparando, medindo tudo de modo paranoico, se protegendo o tempo todo, se retraindo. A observação passiva e não reativa pega de imediato todo o movimento, sem que isso cause o antigo e terrível mal-estar, apesar de permanecer ainda um fundo de suportável inquietude. A observação passiva e não reativa permite ver isso com muita facilidade, ocorrendo também nos demais. Mesmo nas crianças isso é observável. O mesmo retraimento, o mesmo medo, os mesmos cálculos, lógico, que em menor intensidade, devido ao fato dessa estrutura ainda não estar cristalizada. O mesmo retraimento, o mesmo retraimento,